O Riacho do Ipiranga hoje é muito simbólico da forma como o Brasil construiu a sua independência de 1822 para cá. Que é uma coisa muito atabalhoada. O Riacho do Ipiranga, enquanto estava pesquisando o livro 1822, eu fui várias vezes lá, me sentava, ficava ouvindo o ruído da água que passa por baixo do concreto. E ele foi soterrado de concreto e asfalto pela maior metrópole da América Latina, que é a cidade de São Paulo, de uma forma atabalhoada, improvisada. Ninguém respeitou aquele Riacho, que tem uma participação tão expressiva na nossa história. Ele está praticamente morto. Uma boa parte das suas nascentes no Parque do Ipiranga, no Parque do Estado, já deixaram de existir por uma mudança no lençol freático. A quantidade de poluentes nas águas é tão grande que quando o Ipiranga deságua no Tamanduatei, não tem peixe, não tem vida mais, a quantidade de oxigênio é baixíssima. Então, eu acho que ele espelha a forma como nós construímos o Brasil até agora. De uma forma muito improvisada, muito atabalhoada, sem planejamento e sem respeito pelas pessoas. Sem respeito pelas pessoas. Quando você olha a paisagem urbana em torno do Riacho Ipiranga, ela privilegia o patrimônio imobiliário, ela privilegia a vida urbana, a produção industrial, a produção econômica, mas tem pouco respeito pelas pessoas que vivem lá. As pessoas vivem oprimidas por uma metrópole desumana. E eu acho que o Riacho Ipiranga meio que espelha isso. Diz a história que quando Pedro I chegou com seus soldados às margens do Riacho Ipiranga, eles não vestiam fardas de gala, nem vieram a cavalo, mas montados em mula. Na cena não houve glamour. Dizem até que houve dor, de barriga da parte do imperador. Porém, no imaginário coletivo, a imagem da independência aparece sempre estampada com as garbosas cores de Pedro Américo, que, inclusive, retrata o Riacho Ipiranga no lugar onde ele nunca esteve. Mas o fato é que ele existiu e permaneceu, como testemunha silenciosa, desta longa trajetória de independência do país. Episódio de hoje... Episódio de hoje... Mas não dá pra contar uma história sem falar dos personagens. São seus feitos e a feitura da pessoa que foram, que encantam, que encorajam, que enojam e evocam emoções das mais diversas, em quem lê e ouve uma história que não de mitos, mas de homens. Alguns nomes a história conta, outros foram omitidos. O fato é que seria impossível guardá-los todos no papel, até porque muitos daqueles que escreveram a história do país sequer seguraram o lápis. A história do Brasil também é dos anônimos. Dizem assim que o Pedro I, ele era o único bonito da família. A família era... Se você pega as fotos dele, tem uma foto lá dentro do museu que é ele pequenininho. E aí os viajantes que vinham de fora pra família ficavam encantados, porque a mãe era feia, o pai era feio, e ele era simpático e bonito, mas andava com os filhos de escravo, brincava com eles. Depois corria atrás das escravinhas, o maiorzinho que... E os amigos dele eram malandros, então ele não se preparou, ele não estudou, ele não se preparou pra ser imperador. Pedro II já vai estar sozinho. Pedro II é deixado no país pequeno, com seus dois anos, Pedro I vai embora, seu pai Pedro I vai embora, e ele então passa por uma sucessiva, por sucessivas regências, até que aos 14 anos é declarada sua maioridade, e Pedro, então, torna-se, é coroado, sagrado coroado imperador do Brasil, e torna-se, então, Dom Pedro II, o monarca que maior mais tempo ficou no período regendo, comandando o país. Ele fica em torno de quase 51, 52 anos. É um período enorme da monarquia, e nesse período da monarquia em que Pedro II é o regente, é quando o Brasil definitivamente toma o seu... reforça mais ainda o seu caráter de nação. Ele fundamenta definitivamente todos os pilastros de uma nação. Começa com Pedro I, seu pai, e Pedro II, então, consolida tudo isso. Consolida de que forma? Com um avanço muito grande nas ciências, com um avanço grande na literatura. O imperador é um curioso, um estudioso enorme, quer dizer, eu dou crédito ao avanço da nação, do Brasil, a essa curiosidade científica de Pedro II, porque aí ele começa a fazer contatos com a Europa, ele tem contatos com o Pasteur, no final da vida ele vai ter quase que contato com o Freud, quer dizer, ele quer, é um estudioso das línguas, do aramaico, do latim, quer sempre saber da filosofia, quer saber da astronomia, enfim. Acho que todo esse contato acaba que, de uma certa forma, desenvolve tão bem o país. Com cinco anos ele se viu sem família nenhuma, só estava ele aqui e as irmãs. Vamos estudar. E ele virou realmente um amante de livro, um homem extremamente culto, muito culto, que trouxe o telefone para o Brasil, trouxe luz elétrica. Quando ninguém dava ouvidos para o Grambel, do telefone, que achava que isso era coisa que não ia avante, ele falou assim, ele gostou. Ele teve com o Grambel numa feira na Europa, não sei se foi na Alemanha, mas estava lá. Ele chegou e falou assim, isso aqui fala, ele ficou encantado. Então, tudo que era novidade, ele trazia. E, por mais que essa distância possa ter sentido, ele possa ter sentido falta do pai, de repente pode ter sido bom para ele. E o Brasil, nesse período do século XIX, vamos colocar, de 1840, até o seu final, até a chegada da República, o país tem um avanço muito grande, que se você for contar do início da República, a República não consegue desenvolver tão bem, inclusive com os caminhos abertos. Se for Pedro II, ela não consegue desenvolver isso tão bem, quanto Pedro II, sem caminho aberto nenhum, desenvolveu o volume do desenvolvimento que ele dá ao país, politicamente, economicamente, é uma nação nova. Ele pega, ele pega, Pedro II pega o Brasil, uma nação quase que com a mesma idade dele. Ele era tão adolescente como o país que ele estava assumindo, também era adolescente. E ele consolida toda essa estrutura de país. Ele tinha uma ideia de um Brasil culto. Então ele valorizava a educação. Ele mesmo dizia que, se ele não fosse imperador, ele seria professor. Então ele buscava valorizar a educação. Então ele iria construir um país pela educação. Ele funda colégio, Ele traz os imigrantes europeus para cá, justamente para quê? Visando a cultura deles. Se ele não tivesse sido deposto, o Brasil teria avançado consideravelmente. O Rio de Janeiro foi a segunda cidade no mundo a ter luz elétrica. E a primeira a ter telefone. Por esses benefícios. Quando ele ouviu falar de vacina, ele já foi correndo lá para a França para poder observar isso. Então ele era um homem envolvido. Ele era culto, preparado e humilde. A sensação que nós temos é que ele não tem a menor queda para a política, não tem a habilidade política, não tem a maldade, a maldade no sentido que você tem que ter esse olhar todo, a malícia do jogo político. O que Dom Pedro I tem, ele absolutamente nenhum, desprovido. Só que na monarquia você tem isso. A monarquia é passada de pai para filho, ela é hereditária, cai no seu colo e você tem que agir como tal. E ainda mais você tendo uma nação nova em que o seu pai deixa ela para você apenas com dois anos de idade e que você tem um período em que regentes tomam conta e direcionam a política desse país. O quanto não deve ter sido difícil para ele sem noção nenhuma, fora do contato da Europa, das casas europeias. O Brasil não tem contato algum com a casa europeia, não sabe esse jogo político. O Pedro I, ele tem um encanto charme, sedutor. Eu vejo assim, tem correspondências dele para o filho falando, olha, eu não estudei. Eu não tive a oportunidade, eu não estudei. Porque ele que foi criado solto. Mas eu gostaria que você se preparasse para ser um bom imperador. Eu gostaria que você se preparasse. e ele era brasileiro, Dom Pedro II era brasileiro. Então ele tinha mais amor a esta pátria, a essa terra aqui. Tem lá a história que quando ele foi embora ele pegou um pouquinho de terra, fez um travesseiro e ele dormia todo dia com um travesseiro com a terra do Brasil. Não sei se isso é totalmente verdade, mas isso demonstra o amor que ele tinha por isso aqui. Ele pensava num projeto de país. Uma das coisas que foi importante para essa construção de ideia de nação, e isso era muito comum nos países europeus também, era a criação de alguns mitos mesmo, de algumas figuras consideradas heroicas e que teriam possibilitado a formação do país, a formação da nação. Então, o próprio Dom Pedro I se torna uma figura representativa da nação e no reinado de Dom Pedro II começam já essas tentativas de idealizar a figura de Dom Pedro I. Mas, mesmo na década de 1860, por exemplo, quando foi feito um monumento no Rio de Janeiro em homenagem ao Dom Pedro, havia alguns, muitos brasileiros que não aceitavam isso, porque identificavam Dom Pedro como uma continuidade em relação a Portugal. Mas o fato é que pouco a pouco foram se afirmando alguns símbolos. Então, uma bandeira nacional, as suas próprias leis, as leis no país, já em 1824 foi feita a primeira Constituição e isso era uma referência importante. Então, elementos de cultura, apesar da grande diversidade que existe no Brasil, mas alguns elementos de cultura de diferentes regiões começaram a ser valorizados por conta até do contexto literário, do romantismo, a ideia do índio, por exemplo, a figura do índio passa a ser importante como identificação também da nação, porque representava as origens. Então, todos esses símbolos vão sendo construídos ao longo do tempo para consolidar a ideia de nação. E a escola, a educação, se torna fundamental em relação a esse ponto, porque as poucas escolas que existiam na época começam também nos seus currículos a construir uma história do Brasil que fizesse com que as pessoas se identificassem com o país independente, com seus valores peculiares. Então, isso começa a ser valorizado nas escolas. Eu acho que um grande desafio quando você estuda e escreve sobre a história do Brasil é tentar decifrar o mito, aliás, o personagem e o acontecimento real por trás do mito. Isso é muito interessante, ou seja, os personagens e os acontecimentos eles são reais, eles estão congelados no passado, eles não mudam mais. Mas existe uma construção em cima deles. É como se fosse um matagal em cima de um monumento de pedra. Você tem que tirar o capim, tem que tirar os arbustos, tem que tirar as folhas secas e tal para identificar o que realmente tem lá naquela ruína. E geralmente essa construção mitológica ela se dá por necessidades do presente. Ou seja, a forma como as gerações futuras olham o passado interferem no passado. Então você vai construindo mitos que a rigor não existiam. E é o que acontece, por exemplo, com o D. Pedro I. O D. Pedro I mostrado na época do regime militar era um herói épico. É o Tarcísio Meira no filme Independência ou Morte. Ou seja, de acordo com a ideologia daquele momento. O Tarcísio Meira na época do governo do PT da redemocratização é diferente. Ele já é mais boêmio, ele é mais simples. Então isso é curioso porque eu acho que o objetivo é como você tem uma visão mais equilibrada desses personagens. Agora, eu não tenho nenhuma ilusão de que eu estou construindo a versão definitiva, mais justa, mais balanceada da história. Eu provavelmente participo também da construção de mitos. Porque é inevitável, quando você escreve história em um determinado momento, você acaba sendo contaminado pelas circunstâncias que o envolvem, pelos valores, pelas concepções que você carrega de ordem cultural, da infância, do ambiente que você vive. O que que torna as pessoas mais imunes à manipulação do passado? A variedade, a pluralidade de visões a respeito de uma mesma história. Quanto mais gente escrever, pesquisar, contar, discutir, interpretar a história, mais próximo a gente vai chegar da verdade. O que significa também que o leitor que se interessar por história deve ler muito a respeito desse assunto. Porque são diferentes visões, às vezes uma contra a outra. independência, caráter próprio daquilo que não se deixa influenciar, de quem não adota ideias já estabelecidas e nem segue regras e costumes correntes. Independência é sinônimo de autonomia, de liberdade, de suficiência. Mas mais do que o sentido de ausência de subordinação a algo ou alguém, independência significa conhecimento e tem a ver com identidade. Só se pode ser livre de verdade quando se conhece a origem, a história e o propósito de algo existir. Sem esses princípios, não há ordem, nem tão pouco progresso. É a sensação de fazer parte de um mesmo movimento que intercala passado, presente e futuro. É isso que dá a liga. Agora, a cultura, de uma forma mais geral, não dá a liga. Porque hoje existem tantas formas e manifestações culturais que não é uma forma que vai dar a liga. O que dá a liga, eu acho que é a cultura histórica, essa sensação de pertencimento a um mesmo movimento de passado, presente e futuro. A língua, e claro, o compartilhar alguns símbolos e algumas formas de agir que são comuns. Então, se você, se quando a gente sai do país, a gente percebe que brasileiro é alegre, comunicativo, o que é muito diferente do ser europeu que é muito mais voltado para dentro, que tem medo dessas manifestações muito mais contundentes, visíveis. Então, a gente é muito mais atirado, muito mais criativo. Mas por quê? Porque houve um antecedente. Quer dizer, criaram-se circunstâncias que obrigaram a que alternativas novas viessem à tona. E eu acho que isso é uma coisa muito americana também. Não é da tradição europeia. É do ser americano. Os europeus costumam dizer que a novidade está sempre na América. E eu acho que é por aí mesmo. Não é o grito do Ipiranga em si, não é a separação com Portugal que viria de qualquer forma um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, como república, como monarquia. A independência fatalmente viria, porque isso estava acontecendo no mundo todo. Mas eu acho que é a criação de uma entidade única no mundo, que são os brasileiros. Os brasileiros realmente são pessoas muito interessantes. Existem virtudes nessa identidade brasileira que às vezes a gente reluta em aceitar. Por exemplo, o brasileiro hoje reconhece a democracia como uma ferramenta de construção do futuro. Eu diria que a índole autoritária do brasileiro está cada vez menor. É cada vez mais raro você encontrar alguém dizendo a solução é botar um general, botar um rei, e tal. As pessoas reconhecem que, sim, dá para pactuar o futuro de forma coletiva. A imensa maioria dos brasileiros reconhece na educação uma ferramenta de promoção social. Todo mundo, mesmo as pessoas mais simples, as pessoas analfabetas, desejam educação para os seus filhos porque sabem que isso é uma forma de ascensão social. eu diria que o brasileiro ele é um sujeito capaz de assimilar e ser assimilado por outras culturas. Isso é muito interessante, isso é uma herança portuguesa. O brasileiro não é tão preconceituoso quanto os outros povos. Hoje, quando, por exemplo, a gente vê na Europa uma grande dificuldade de aceitação do outro, construção de muros, cercas de arame farpado para tentar impedir a entrada de imigrantes, o brasileiro ele é muito aberto ao mundo. Ele gosta de aceitar o outro e de ser aceito pelo outro. Então, eu acho que é uma identidade muito interessante da qual nós temos que nos orgulhar. A tentativa hoje é um pouco de desmontar esses mitos, a ideia dessas figuras heróicas e apontar mais para a necessidade daquilo que cada um de nós pode fazer hoje enquanto cidadão. Agora, isso não significa que nós devemos jogar no lixo todo o passado ou realizações que algumas pessoas tiveram no passado, mas nós temos que ser mais cuidadosos na análise disso. Eu acho que a história é uma construção coletiva. Claro que tem os protagonistas, é como uma cena de teatro, você tem um ator principal, ou então, se você vai numa ópera, você tem a soprano, tem os artistas que se destacam em primeiro plano, mas tem um conjunto que contribui para essa obra. E, às vezes, é o próprio cenário, é a geografia, é a paisagem, são as montanhas, são as cidades que fazem parte da construção da história. Mas a história é uma construção coletiva, ou seja, mesmo aquele escravo anônimo cujo nome não passou para a história, ele contribuiu para a construção da história do Brasil, ou trabalhando, ou se reproduzindo, ou participando de alguma rebelião, de alguma forma ele participou da construção da história. Então, eu diria que os verdadeiros heróis da história do Brasil são os brasileiros. O Brasil, pelo seu passado colonial, pelo seu passado de exclusão, pelos efeitos, por exemplo, da escravidão, seja a escravidão indígena, seja principalmente a escravidão negra de populações africanas, existe um certo incômodo e uma certa rejeição em relação a esse passado. Agora, o que deve ser estimulado é que, a despeito de todos esses problemas que o país tem, das suas dificuldades, das suas desigualdades, das suas contradições, da corrupção que ainda existe, deve ser valorizado tudo aquilo que nós coletivamente construímos ao longo do tempo. E existem coisas positivas, existem muitas coisas positivas. E, como nós dissemos, a história do Brasil ela está em construção. Em relação ao passado, até se pensarmos em 30 anos atrás, houve muitas coisas que melhoraram, mas nós temos que entender que existem muitos desafios ainda e que nós devemos nos engajar nessa tentativa de mudar as coisas, de torná-las melhor, de combater a corrupção, de combater a violência, seja nas escolas, seja nas ruas, de valorizar a educação, de valorizar o papel do professor, de valorizar a leitura. Enfim, é a partir desse trabalho consciente, coletivo, que nós vamos cada vez mais valorizar o nosso território, valorizar as nossas instituições, valorizar aquilo que nós somos. aquela história de dizer que a gente é uma sociedade do futuro, não, isso já é passado. A gente é uma sociedade do presente. Eu acho que se constituiu muito isso, e se constituiu de uma forma que está muito evidente que as dependências que nós tivemos no passado não eram dependências estruturais, eram dependências geradas por políticas públicas que faziam, que construíram a imagem de que nós éramos inferiores aos outros, mas nunca fomos. Nós estivemos sempre sintonizados com o que está acontecendo no mundo. E a economia brasileira, ela sempre foi estruturada muito fortemente para se conectar com o exterior e o interior. O que eu acho que aconteceu foi que houve um momento de virada nessas políticas públicas em que os empresários brasileiros, os políticos brasileiros tiveram outras alternativas pela frente e optaram por essas alternativas. Essas alternativas existiram no passado, só que não foram elas as escolhidas. Então, a ideia de que há uma dependência estrutural é muito evidente hoje que não é assim, mas não é só de hoje. A gente está sintonizado com o sistema capitalista, vamos dizer assim, com as formas pelas quais o sistema capitalista se reproduz desde o momento da colonização. Só que houve uma ideologia, vamos dizer assim, que criou a noção quase certa, uma prática, vamos dizer, de que nós éramos carentes, que a gente estava excluído, que a gente era dependente. Mas não é bem assim. Ao olhar para o passado, vale lembrar que a independência custou a vida de alguns para que muitos pudessem se libertar do jogo da ignorância. Eu acho que falta esse item fundamental que é a construção de cidadania. Lá no passado, nós construímos a nossa independência formal. Nós nos separamos de Portugal, então nós podemos tomar decisões como um Estado soberano. Mas eu diria que o Brasil só vai ser realmente uma nação soberana, independente. Essa independência não é para fora, é para dentro. é de tornar os seus cidadãos independentes, de tornar os seus cidadãos independentes do autoritarismo, independentes da corrupção, independentes da ineficiência do Estado, ou seja, de dar liberdade às pessoas para que elas possam promover os seus talentos, as suas potencialidades, realmente atingir o seu limite de potencial de quando elas nasceram, quando elas se tornaram seres vivos e estão aqui no planeta buscando essas oportunidades. Uma sociedade não pode sufocar isso, ela não pode se tornar uma panela de pressão e reprimir o potencial humano, ela tem que libertar as pessoas. Então, acho que nós realmente vamos ter orgulhos do Brasil e nos considerarmos independentes quando nós tivermos uma sociedade cidadã. Eu acho que se fizermos isso com a educação, o patriotismo, a cidadania, ela não vai só ser parte de um momento que ocorre a cada quatro anos com a Copa do Mundo, mas vai fazer parte do nosso cotidiano. Mas isso ainda é um projeto, eu acho que a gente tem que se esforçar dentro dos nossos ambientes para que isso aconteça. Música